Oitahu, você me explica aí por que vocês queimaram a ponte? Mandeireiro, né? Mandeireiro que colocaram a ponte para tirar a madeira. Várias vezes a gente queima. Mesmo assim eles colocam outro, né? E agora nós estamos queimando de novo. E daqui a outro mês nós vamos vir de novo aqui. Nós temos um guarda florestal fiscalizando direto, todo tempo. Quando tiver uma pessoa que entra, a gente queima caminhão. Tem que queimar, né? Se não queimar, que outro dia o madeireiro roda o mesmo caminhão. Aqui é nosso território. O ponte entrava, é proibido. Quando tiver um madeireiro que está entrando lá, que a gente reúne, a gente vai lá. Antes disso, a gente esperava pelo governo. O madeireiro está escondendo todo dia o caminhão dele dentro do nosso território. Quando o Polícia Federal sair daqui, outro dia ele entra de novo. E agora é diferente? Agora é diferente. Por isso que você pegou isso aí agora. Pra nunca mais você entrar aqui, compadre. Por favor, não entra mais aqui. Nós não mexemos as coisas de vocês lá. Tem que ser assim. Se a gente encontrar a mesma pessoa lá, que tem que entrar e apanhar. Assim que as comunidades dizem, né? Falando mais de defesa pra eles. Não pode entrar. É proibido entrar aqui dentro, trabalhar pra tirar madeireiro. O jambutinho não precisa de ninguém. Mas ele sabe comer. Ele sabe criar. Filho. Ele sabe sustentar, né? A vida. A mesma coisa nós temos que fazer também. Autonomia. Ninguém entende isso, autonomia. Os caras estão fazendo. Porque a população está aumentando. Década de 70, só 300 indígenas. E hoje, 1900, 2017. E pra 2030. Aí, é preocupante, né? E é por isso que nós estamos pensando agora nosso jeito, defender. E a cultura não pode esquecer. Essa é a vida do Carapó. Cultura e a língua. E defender o território. Se acabar, a gente morre, né? E aí, é a vida do Carapó. E aí, é a vida do Carapó. E aí, é a vida do Carapó. E aí, é a vida do Carapó.